Tamo junto Dá sinal de vida né Pô, o clandestino sumiu, caramba Sumiu Nossa, sumiu o homem 12 horas e 51 minutos 59 minutos, 13 horas Hora exata Uma da tarde já né Tamo aqui na, na, passando as obrinhas Aqui da, da M6 Direção Birmingham Aqui é o famoso Rela-rela né Toma cuidado aqui, é um encostando O retrovisor no outro As, as faixas ficou bem apertadas Tudo bem sinalizado Tudo bonitinho, tudo arrumadinho Mas as faixas bem apertadas Numa situação dessa aqui Sei lá, na Itália né Nunca que eles deixaria Caminhão andar na, na faixa do meio Aqui não Aqui é, todas Pode ir De vez em quando Você vê até uns que passam aqui Pela terceira faixa É proibido né Mas, tem uns malucos aí Que faz isso Tem uns retão lá na Itália lá Que, na Itália, na França né Holanda também Reto assim, uns retão Que, com três faixas E caminhão não pode usar a segunda faixa Aí vai aquela fila ali Na rabeta do outro Aqui já é mais de boa Pode usar a primeira, a segunda, a terceira Quarta O importante é sempre deixar uma faixa de lá livre De vez em quando Acontece uns acidentes aí Meio violento né Ninguém encosta no outro aí E vira aquela bola de metal Dezoito graus Que dia que é hoje? Qual que é esse vídeo hoje aí Que eu tenho uns Três, quatro dias Hoje é trinta e um de julho Essa semana Nós estamos aí em cima Estamos cobrindo aí A férias de um do Um dos nossos colaboradores Pegou essa semana de férias Aí eu tô Vamos deixar o caminhão parado né Essa semana eu tô em cima Semana que vem ele volta Aí eu desço E vou ter que ir lá na Itália de novo Acho que lá pra semana que vem Ou na outra ainda Organizando aqui pra Pra ir pra lá E vou de carro E ter que ir de carro Aí lá vai nós filmar aí Tudo de novo Cruzando a Europa lá Do norte ao sul Primeiro estragético Sempre França Bélgica Luxemburgo França de novo Suíça Itália E casa da montanha Cheio de fantasma Tem que ir lá mais uma vez Minha segunda casa Tem uns problemas pra resolver lá de Uma coisa que tá me deixando bem puto né Eu quando eu cheguei na Itália Eu quando cheguei na Itália Praticamente eu não tive Quase que apoio nenhum né Foi tudo Arrancado com os dentes E as vezes vejo pessoas que Chega né Encontra tudo de mão beijada Não dá valor em porra nenhuma E hoje tá na merda Ou como diz lá Lá da Itália lá né Queimou a terra em volta né Ou seja Ninguém chega perto mais da pessoa Queimou seu filme né Então E o pior de tudo é É É que quando você ajuda demais O próximo né A pessoa acha que você Tem a obrigação de continuar ajudando Não há né Há as pessoas né Que né Acontece demais isso Você dá uma mão A pessoa pega o braço né Você dá o braço Pega o pé Tudo Pega tudo né Pescoço, cabeça Pega tudo né Aí quando você tira Você opa peraí Você tá abusando Ah filho de uma égua né Você não tá me ajudando mais né Você nunca me ajudou né A pessoa ainda não tem coragem De falar assim Você nunca me ajudou Muita falta de reconhecimento né Falta de virar a cabeça Um pouquinho pra trás e E ver o que que passou né Aí de volta em meio Tem que tá aí lá Resolver problema Que não é nem meu é Tá aí resolver problema dos outros Além daqueles que a gente já tem né Mas tá metendo máquina com força aí ó Tirando A barreira central aí Mudando Modificando Não sei o que Modificando não sei o que lá Que né Levanta uns post aí Novo Aí tira uma coisa que tava boa E coloca outra Que tá bom também É onde vai os impostos Tu dobra assim Por um lado é bom né Por assim Pô Dinheiro do cidadão Tá bem investido né Tá Tá sendo usado bem Rodovia boa Tudo mais Bem sinalizada E tudo né Então por outro lado Também isso aqui Enche o saco Ou seja Ser humano né Tem sempre que reclamar Qualquer canto que a gente anda Aqui na Inglaterra Tem obra pra tudo quanto é canto E pelo fluxo de veículos E tudo mais Que é muito alto Enquanto essas obras assim Eles reduzem a velocidade As faixas ficam mais estreitas Possibilidade de acidente aumenta Qualquer besteirinha aqui Um encosta no outro Pronto Aí para tudo Aí aquela com eles aqui né Não tem nem branco Não tem cinza né Ou é branco ou é preto né Encostou pronto Fechou a rodovia Aí vira aquele inferno Aí pra trás né E o foda de ver também É que as vezes Você passa nos lugares Igual tá ali perto de casa Ali né Pé de Mason Rodovia perfeita né Tipo igual tá aqui né Perfeita Quando é fez vai lá Anuncia a obra E começa a derrubar tudo E refaz Caraca mas não tinha nada aqui Não tinha buraco Não tinha guarde-rei quebrado Nada né Tava perfeita né Canteiro central Bonitinho Todo iluminado Pintadinho Arumadinho Um asfalto Sem buraco Sem nada Guarda-rei de lado Tudo arrumadinho Aí vai lá E mete uma placa aqui Pum Vai Máquina pra tudo quanto é canto Destrói tudo aí E refaz tudo de novo Aí pra gente Comuns mortais Ignorantes né Fica sem lógica Essa porra né Pô tá tudo beleza né Posso entender Os lugares Tá tudo fodido né O asfalto tá ruim E tudo mais né Não As vezes as obras Aparecem em lugar que Aos olhos de quem Não entende nada né Que as vezes Ela tá abrindo um buraco Por debaixo aí né Vai cair tudo né Não A gente olha assim Tá 100% E essa tá aí Mete a máquina aí É igual ali na M1 Ali subindo também Tinha um lugar lá Que demorou um tempão né A época que fazia TNT Tinha sempre obra Tava sempre em obra ali E desvia em cima E desvia Ainda mais que a gente Passava de noite Aí você fecha a rodovia Igual aqui também acontece Aí passou um tempinho Acho que uns dois anos Arrumaram Ficou zerado lá Ficou bonitão né Quando é fé Eu passei esse tempo Pra trás de novo Tá lá As máquinas de novo lá Quebrando tudo Tirando o asfalto Tirando o guarda-reio Tirando tudo Tudo que tava pronto Tá tirando tudo Como cada metrinho De asfalto Aqui é uma fortuna Você fica meio que Caraca Tô pagando imposto Pra isso aí O tanto de imposto Que a gente paga É pra isso aí Pra ver o nego Quebrar as faltas Assim Jogar fora E pôr outro novo E quebrar de novo Essa aqui tem as explicações Que ela vai ser rodovia smart Rodovia inteligente Ou seja Botar uns painéis em cima Tirar o acostamento E com os painéis Eles conseguem regular Que é as rodovias smart Toda monitorada Com câmera Com isso Com aquilo Aí se precisar Fechar a faixa De lá Se fecha Se precisar Fechar de cá Se fecha Se não tiver nada Se tivesse dentro Nem nada Aí deixa tudo aberto Essa é a ideia Das rodovias smart Acho que eu tenho que pegar A esquerda aqui Acho que é a esquerda M42 Essa mesa Ainda falta 108 milhas Pra chegar lá Na minha destinação Também lá Pro Bairro de Gales Passar por esse lado aqui Que eu gosto De passar por aqui Pela M50 Aquelas bandas lá Vai bem legalzinho Carregada aí Com aquelas malhas Ou como eles chamam Aqui de mesh Já estou com 2 horas e 19 minutos Dirigidas 108 milhas Acho que ainda vai faltar Um pedacinho Pra acabar de Chegar lá Parar pra Pra fazer uma pausa Olha o perigo aqui Olha o perigo aqui Que perigo você Você entra Entra aqui na faixa Normal aqui Olhando retrovisor aqui Você deixar o caminhão Só um pouquinho Você pega o cara Que tá de lado Ou seja Você tá literalmente Morto Lá na empresa Que eu trabalhava Lá na Lá na Itália Lá Um dos motoristas Lá Franco Não deu Ele tava fazendo Uma junção Igual assim Que eu fiz Aí Ele tava entrando Tinha um caminhão Parado assim Na acostamento E ele olhando Retrovisor Pra pegar a faixa Normal Naquilo que ele tava Olhando aqui O caminhão Saiu um pouquinho Pra lá Igual aqui agora Que eu falei O perigo E ele não viu O caminhão Parado ali Na acostamento E pegou Só um pedacinho Da 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 quina Da cabina Ou seja Não é que ele bateu O caminhão inteiro Pegou só Um pedaço Ali Esse cara Não morreu de sorte Porque aqui Não sobrou nada Arrancou tudo O painel Do caminhão Aqui foi parar Lá atrás Lá Aquela ponta De lá Vem parar Aqui Do lado De ele Aqui assim Tipo Aqui lá Vem parar Aqui Essa parte Aqui foi Lá atrás E a parte De cima Da cabina Aqui Arrancou tudo Ficou só O banco Dele E um pedaço Assim Tipo assim Os passos Certinho Dele ali Que ele Que é onde Ele ficou Aí deu um cortezinho Na cabeça E um joelho Tipo ou seja Papai do céu Vai lá E pega Você não vai hoje Não Segura ele Ali na hora Porque Quando a gente Viu o caminhão Ficou assim Morreu Não é possível Que saldei de dentro Viva E só Deu um corte Aqui No joelho E na cabeça E acho Que quando Arrancou tudo A cabina Algum pedaço De metal Passou perto Da cabeça Dele E cortou A cabeça Dele E na Naquilo Que a cabina Prensou Aqui também O painel Em cima Dele Ele cortou O joelho Só O caminhão Ficou em condições Que nem a sucata Queria Acabou com tudo Por causa De uma pontinha De uma quina Só Foi onde Ele bateu O motorista Do outro caminhão Que estava No acostamento Estava sentado Aqui na cama Com impacto Que o cara Machucou mais Do que ele Acho que Quebrou As duas Costelas Parece Com o impacto Que deu Aqui Ele foi arremessado Não sei se No embalo Aqui Não sei Que jogou Ele bateu Ele aqui Atrás Aqui Ele voou Lá na frente No para-brisa Aqui Arrebentou Tudo aqui Quase Que foi lá Para fora Acho que Machucou A costela Quebrou Uma costela Uma coisa Assim Ou seja O cara Vila acelerar Aí Dá vontade De matar Uma porra Dessa Aí fica Me segurando Aqui no meio Ou seja Não flode E nem sai De cima Aí já Dá uma aceleradinha E chega aqui Na frente De novo Não tem como Eu voltar Para lá É isso aí Vou ver se Hoje a noite Dá para meditar Mais uns dois Que eu gravei Esse dia atrás E coloquei No canal Para vocês E depois Eu faço lá As filmagens Da Itália E é nóis Curtiu Já sabe Like Para fortalecer Amizade Beijo Na bunda Acabada Até a próxima Fui Boa